Tudo bem senhor? Chega aqui só um pouquinho só pra gente verificar algumas coisas aí. Sim senhor, sim senhor. Qual a versão do senhor aí que aconteceu? Oi então, eu tava dirigindo e no meu trabalho né, aí o cara aí, o bot, tô na minha frente, bateu no meu carro, aí agora como que eu vou trabalhar senhor? Aí o senhor vai ter que chamar o mecânico, agora vai poder acertar esse carro aí. Não, mas eu sou mecânico senhor. É, então só tem que chamar o amigo do senhor aí, que tem alguma ferramenta pra consertar aí, o senhor tem alguma questão? Não, mas eu posso reparar meu... Eu posso, eu posso, eu posso reparar meu dipe. Tranquilo, mas eu vou ter que aplicar a multa no senhor porque o senhor tava em alta velocidade. Não senhor, não tava não, ele tava na velocidade exigida pela lei. Não senhor, eu tava ali verificando e eu vi o senhor em alta velocidade, freou na traseira do carro. Não, eu não estava senhor, não estava, o senhor tem provas? Sim senhor, eu estava olhando ali. Pelo amor de Deus senhor, não tenho dinheiro, eu tava indo trabalhar. É. Felizmente tem que cumprir a lei né cidadão. Por gentileza eu vou pedir a identidade do senhor aí. E aí soldado Tonhão, aconteceu aí? O cidadão aqui vem em alta velocidade, bateu na traseira de outro veículo e tá falando que o rapaz lá tava errado, mas... Eu pude verificar tudo aí. E o mesmo estava em alta velocidade. O nome do senhor é Lulão e o nome é Luiz Inácio né. Exatamente, exatamente, eu sou o presidente, entendeu? Estava fazendo o meu trabalho, estava indo para o meu trabalho. Quando os senhores aí ó, como pode ver, bloquearam a pista e me deram uma fechada. Os senhores quem? Os senhores aí de carro ó, aquele carro ali ó, que tá no meio da pista lá ó. Cidadão, o senhor estava em alta velocidade, o senhor tá... Tá falando que eu tô mentindo aqui? Não, jamais, eu não estava em alta velocidade. Simplesmente ó lá ó, viu o que acontece ó? Eles saem do nada e batem. Mas se o senhor tivesse na velocidade correta o senhor podia ter freado não? Eu tentei desviar, obviamente. É, mas infelizmente eu tenho que aplicar uma multinha no senhor aí por alta velocidade, beleza? Ok, ok, pode dar multa senhor. Vou reparar meu carro. Ei, pai, o que que se passou, pai? Ei, soldado Brito, bom dia! Homem, bom dia, tudo bom? Como é que você tá, tranquilo? Tamo aqui tentando ajudar os senhores aqui ó, soldado Stronda pegou o... Cidadão em alta velocidade aqui na BR aqui. Minha... Só um momento aí... Já posso ir embora senhor aí? Não senhor, só um momento. Ô mecânico, como é que é o nome do senhor aí mesmo? Eu sou o Luiz Inácio Lula da Silva. Ô, senhor Lula, o senhor é mecânico? Exatamente senhor. Tem como o senhor dar um reparo aqui na minha motocicleta aqui que tá saindo fumaça? Se não for incomodar o senhor aí? A gente pode pagar pro serviço aí. Ah, então vamos fazer o seguinte, o senhor... Ok, vou fazer isso. O senhor conserta aí o carro aí do cidadão, a motocidadão e eu preciso te pagar a multa, beleza? Beleza, beleza. Beleza, beleza. Eita, tá vendo? Muta essa senhora aí, ó! Chef! O que é que você passou pra aqui, meu? Que isso? Anda lá pra mim, opa. Está atropelando todo mundo? Chef! Vou tentar resolver isso aí, rapidinho. Opa, lá vai minha esmota. Minha esmota foi... Epa! Ô, o senhor pode resolver isso aí, hein? Tenta tirar aquele caminhão do meio da estrada ali com o seu guincho ali depois. Como que eu faço isso? Eu tô aprendendo agora desse trem aqui. E aí, Sargento Bob, dá uma dica pro cara ali? Aí, minha motocicleta, ele não arrumou nem minha motocicleta? Já arrumei aí, ó! Tá zero bala, é! Aí, ó! Aí, ó! Não tá bom, é? Mas tá fumaçando. Pra mim tá saindo fumaça aqui, hein, seu Lula. Tô achando que o senhor não tá conseguindo arrumar esse direito não, hein? Não, pra mim isso tá novíssimo, hein, filho. Tenta dar mais um reparo aí que essa moto tá saindo muita fumaça aí. Vê aí o que tá acontecendo aí. Agora ficou bom, ué? Ih, essa mecânica aí, sei não. É, mais ou menos, mais ou menos. É, sei não, essa mecânica aí é o que falaram. Acho que eu vou aplicar aquela multa nele, até agora ele não fez a sua moto. Mas, pelo amor de Deus, gente, dá uma moral pro presidente aqui, rapaz. Eu tô achando que esse kit de reparo, senhor, não tá dando muito certo não, hein, seu Lula. Olha, eu estou atrasado para o meu trabalho. Os senhores poderiam aplicar multa pra eu poder seguir em frente e fazer o meu trabalho? Vai lá, seu Lula, tá liberado. Pode pegar seu guinche, pode ir embora aí, vai. Tá liberado, pode ir. Graças a Deus, obrigado, hein, brigadinho. Bom trabalho aí pros senhores. A próxima vez aí, ó. Anda mais devagar aí. Che, vamos lá pegar nos motocas, vamos lá pegar fundo nesta bosta. Soldado, Brito, vamos ali no Batalhão da Rota trocar motocicleta? Não, parece que o presidente aqui quebrou o carro dele, tá precisando de ajuda aqui. O que é, cidadão? Ô, boa noite, Lula. Boa noite. Boa noite. O que aconteceu com o veículo do senhor? Então, lembra daqueles reparos? Sim. Acabou a gasolina. Aí fica difícil, hein. Vou dar uma carona pro senhor até a sua oficina lá. O senhor sabe onde que é a oficina do senhor aí? Não faço a menor ideia. Não, vou fazer um chute aqui. Marquei ali um local, hein. Perdido aí, cidadão? Perdido aí, cidadão? E aí? Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tô procurando alguém aí? Eu vim resgatar meu amigo. Conheço a senhora aí, ô cidadão? Conheço não, senhor. É, senhora. Tá contando a mentira. Eu tô achando até que aquele carro ali é roubado, viu? E aí, senhora? Dá uma paradinha, rapidinho. E aí? Vamos fazer uma verificação aí. Que veículo aí é da senhora? Oi? Que veículo aí é da senhora? Não, é não. É do meu amigo. É do seu amigo, né? Vou pedir sua identidade aí, por favor. RVN Oliveira, é isso? É Raven. Ah, tranquilo. Vou fazer uma verificação no veículo aqui. A senhora pode chegar mais perto aqui? Ó, se o carro for da senhora, eu vou pedir pra abrir aqui um porta-malo. Ele vai abrir, correto? Aham. Então, eu vou pedir aí. Só aceitar. E aí, senhora? Como é que fica? E aí? Esse carro é do meu amigo. Ele falou que podia pegar. Eu tô algemando a senhora aqui. Por suspeita de roubo aí de veículo. Até porque o vidro aqui, onde a senhora dirige, tá quebrado, né? Eu trabalho, senhor. Eu sou mecânica. Ah, a senhora é mecânica, mas fica quebrando vidro, senhor? O carro é do dono. O carro é do dono. A senhora explica lá pro delegado, tranquilo? Tá ok, então. Cidadão, entra aí. Mas eu vou com esse suspeito de bandido do meu lado? Não, não. Pode ficar do meu lado aqui. Mas tá algemado. Tem perigo. Ok, senhor. Ok, senhor. É que eu tenho medo, né? Perigoso ele. É, sim. Ele, ela, eu não sei, né? Eu vou tá deixando o senhor lá no seu... Na sua oficina e depois eu levo ela lá, na delegacia. Eu também trabalho na oficina dele. É, mas a senhora vai ter que ir comigo e explicar pro delegado lá o que é. Aquele veículo ali. Mas não rola nem um... Negocinho não, pra me libertar. Negocinho? Que negocinho? A senhora tá querendo subornar? Não, não, não. Dá mais. Acho melhor a senhora ficar quietinha até chegar lá na delegacia, hein? Pra não complicar mais o seu lado. O policial, qual é o mesmo nome do senhor? Tonhão da Silva. Tonhão da Silva. Ok, ok. O agente Tonhão, aquele agente que estava conosco no reparo era o agente Bob? Exatamente. O sargento Bob. Ele é que comanda todo mundo, certo? Exatamente. Pode deixar. Vou ter uma conversa com ele mais tarde. Tranquilo mesmo. Sergento Tonhão, você sabia que está diante de uma autoridade, certo? Certo. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao seu disposto, sargento. Que isso, seu presidente? Virou mecânico agora? Sabia não? É então, porque não temos um cargo ainda a minha altura. Mas estamos... Você sabia que a gente fazia um trabalho de metalúrgico, certo? Sim. Estamos tentando ganhar a vida, né? Não está fácil para ninguém, rapaz. Foi até lá que o senhor ficou contando até nove, né não? Exatamente, agora são doze, mais um é treze, é treze da cabeça, rapaz. Tá certo. Estamos chegando aqui na oficina aqui do senhor. Vê se o senhor reconhece se é aqui, esse local aqui. É, exatamente, olha. Não é minha essa oficina. Eu trabalho aqui também. Não, a senhora vai comigo. Obrigado senhor. E depois o senhor pode fazer uma averiguação nessa oficina, porque tem vários carros roubados aí dentro também, viu? Beleza, valeu aí, ô presidente. Qualquer coisa eu volto aí para dar uma olhada nesses carros. Obrigado, obrigado. Positivo, bom trabalho senhor. Me desce, eu trabalho aqui. Não, vai falar com o delegado. Ô soldado, o delegado tá lá? Tá lá. Que porra é isso? É. Também não sei não. Parece que o delegado não tá aí não, hein. Eu acho que vou ter que eu mesmo resolver esse negócio. Vai me contar o que tá acontecendo lá? Vou soltar. Vai me contar o que tava acontecendo lá, aquele carro lá? Eu trabalho naquela oficina. Sim, eu sei, você já falou. Peguei o carro do patrão, porque eu fui levar gasolina pra ele. Aí pra pegar o carro do patrão, você tinha que quebrar o vidro? Ele deixou eu pegar o carro. Mas aí você tinha que quebrar o vidro do carro? Mas é porque ele não abria com a chave. Vou fazer uma verificação se a senhora tem carteira de motorista. Vou fazer o seguinte, o delegado não tá aqui, eu não posso te prender, porque eu não sou o delegado. Eu vou te soltar, hein. A próxima vez que estiver eu com um carro igual aquele lá, ainda com o vidro quebrado, vou trazer você aqui e ver se vai pagar as duas penas, hein. Desse veículo e do próximo. Obrigada. Tá livre aí, pode prosseguir lá pro seu trabalho. Fazer o que, né? Não tem delegado aqui? Porra, quem tem que julgar ela não é eu. Eu só trago aqui, velho. O delegado não tá aqui, eu solto. Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deu umas travadinhas quando eu tava voltando ali, né? É o que o servidor tá enchendo, então deu umas travadinhas mesmo. Então até o próximo vídeo, valeu, falou, fui.